Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Motor 3. A edição de abril de 1982, edição de número 22. E olha que capa mais linda. Chevrolet Monza, moderno, eficiente e brasileiro. Lindo demais, o Monzão chegando, ele ia passar a ser o carro mais vendido no Brasil em sua época. Car Brasmar, 230, uma cabinada estável e rápida. Micromoto, não é só brinquedo, é escola. Voamos no clássico Farshield. Pampa, a nova picape leve da Ford. Stock Cars 82, traz várias melhorias. Honda CB750 Custom e o Salão de Genebra. Aqui, ó, editora... Editora 3, aqui, ó. Está meio rasurado, parece. Não estava conseguindo ler. Olha que linda essa propaganda. Para fazer sucesso na terra do Fit. Só sendo Fit. Olha que belezinha. O que vai fazer pelo mundo aqui, isso aqui é o Fitinho... Como é que é? Não é o Panorama? É o Fitinho Station Egon? Bom, eu procurei aqui o nome, mas eu tenho quase certeza que isso aqui é o Fitinho Panorama, né? Porque hoje é o sedãzinho, ele tinha a picapinha. Olha que belezinha. Olha lá. Sumário, abril de 82. Edição 22, editora 3. Sempre que eu chego aqui no Sumário, informo que eu vou passar a revista em revista, para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, só entregar em contato comigo nos comentários. Ou pelo Instagram, arroba a garagem do Chico, que eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. E desde já, muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem a minha saga. A Ford em seu primeiro. José Luiz Vieira. Em seu futuro, desculpa. Eu estava lendo aqui. Em seu futuro. Aqui para você fazer a assinatura da Motor 3. Do número 1 ao número 6. Olha que legal. Seis isentórias bonitas em só volume. Bacana isso aqui, né? Veiga, som, as cartas dentro dos leitores, motor, motoscópio. Olha, 100 mil Volkswagen Gol, olha que bacana isso aqui. Olha a camisa Motor 3, olha que legal. A pessoa sem acha uma camisa dessa aqui ainda. Bem bacana, né? O avião Embraer tem novo representante na Europa. Olha que bacana. Embraer, que fabricante brasileira de aviões aqui em São José dos Campos. Gavião Peixoto, né? Coisa Intranha. Não sei se eu pronunciei correto. Stock Car 82. Que categoria. O apalão. Top demais. A pampinha. Ford Pampa. Um passo à frente em picapes. Nossa, nos anos 80, 90, o que você via dessas pampas na rua? Era impressionante. Bem legal mesmo. Vendia muito. Salão de Genebra. Chevrolet Monza. Olha o Monzão Rete. Muito legal, né? Não apenas um carro novo em nosso mercado, mas uma nova geração de automóvel que as necessidades atuais de conservação de energia e seu sentido global. e de matérias-primas, segurança ativa e passiva, eficiência espacial e exportabilidade. Cruz alta da GM, sujeiras e confirmações posteriores quando podemos conviver com o veículo de produção normal e submetê-los a todas as fases normais de nossas avaliações. Aqui, nossas impressões iniciais. Aqui, nossas impressões iniciais. Muito legal, né? Lindo demais. Esse carro realmente é muito bom. O Monza é muito bom. Só quem teve, viu, andou, né? Teve essa possibilidade. Saber o quão bom era esse carro. E olha o interior, como é bem acabada, né? Muito legal. Essas rodas, essas rodas são lindas. Esse volante é muito legal. Esse volante é muito legal. Turismo, né? Falando de turismo. A nova linhagem da Honda CB750, pra quem gosta de moto. Micro moto, olha que belezinha. Interessante, né? Olha esse aqui. Fair shield para sol. Os aviãezinhos, né? Eu não manjo muito. E nem é muito o meu interesse. Mas é bem legal. Cuidado com os remédios. Caso para amar, 230. Vai que dá, ó. Os lanches. Tá aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada e organizada. Desculpa pela péssima qualidade do vídeo. Mas aqui o que interessa é a excelente revista apresentada. Muito obrigado a todos aqueles que acompanham a minha saga. E se gostar do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Um grande abraço. Valeu.